Olá, meus queridos! Vamos para a matemática? Então, nós estamos fazendo aí uma revisão, né? Porque nós acabamos a apostila, né? Então, agora nós vamos fazer alguns desafios. Então, vocês irão copiar e resolver no caderno, tá bom? Eu sei que vocês estão cansados, mas é muito importante a gente treinar um pouquinho, tá? Então, vamos lá! Copiar e resolver os desafios no caderno. Roberta comprou 86 figurinhas e ganhou 25 do seu primo. Com quantas figurinhas Roberta ficou? Então, ela já tem 86 figurinhas, né? Ela comprou 86 figurinhas. E aí, ela ganhou mais 25. Então, eu vou acrescentar, né? Eu vou adicionar. Então, é uma continha de adição, uma continha de mais, tá? Na biblioteca da escola, havia 19 livros de aventura. Os alunos retiraram 5. Quantos livros ficaram? Então, tinha lá na biblioteca da escola. É 19 livros, né? De aventura. Aí, foi lá 5 alunos. Cada um retirou 1. Então, dos 19, tiraram 5, né? Quantos ficaram? Então, é uma continha de subtração, de menos, tá? André tinha 88 bolinhas. Durante um jogo, ele perdeu 24. Com quantas bolinhas ele ficou? Então, ele tinha 88 bolinhas. Aí, ele brincando com os amigos, ele perdeu 24. Então, eu tenho que tirar 24 bolinhas do número 88, né? Das 88 bolinhas que ele já tinha. Então, também é uma continha de subtração. 88 menos 24. Tá? Sempre colocando aí, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, pra dar o resultado certinho. Tá bom? Então, são só 3 desafios, tá? Então, beijinhos, meus amores. E até a próxima!